Vani Music, o seu blog do sempre Até que enfim eu tô bem Eu não sei o que que aconteceu com o Ei Antes disso eu não sei se eu tava bem Tive sonhos e pesadelos também Até que enfim eu tô bem Eu não sei o que que aconteceu com o Ei Antes disso eu não sei se eu tava bem Tive sonhos e pesadelos também Cumpriu meus passos, deixei meus vícios Tranquei-me no estúdio, tenho benefício Hoje bumbum duro, dizem que é feitiço Brincando nos beats, parece exercício Eu cansei de ficar lá nos cais Demônios tentaram, tentaram, não deu Minha vida é abençoada com o poder de Deus Pai Hoje tô bem feliz, 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 feliz Mães niggas só querem cash, cash, cash Os niggas dizem que eu sou eu Eu já tive niggas que deram um bye Sonho era bombar, durou e tá no Dubai De desopendor, eu tô com o pendor Esse é meu louvor, pai Até que enfim eu tô bem Eu não sei o que que aconteceu com o Ei Antes disso eu não sei se eu tava bem Tive sonhos e pesadelos também Tenho vergonha do que eu fui um ano atrás Esses vícios, não quero mais Me chamam, já nem vou Ainda bem que ouvi os conselhos da vó Mãe, me chamam, eu vou Dessa vida tão longe, me senti um longe Hoje eu tô bem, feliz, 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 feliz Mãe, meus pés tem nuvens, nuvens E eu, me perdi um bocado Vários fakes unidos ao lado Eu não sei Mas o que aconteceu Até que enfim eu tô bem Até que enfim eu tô bem Eu não sei o que que aconteceu com o Ei Antes disso eu não sei se eu tava bem Teve sonhos e pesadelos também 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 Atenida pra acreditar Eu não sei o que aconteceu com o Ei Atenida pra acreditar Eu não sei o que aconteceu com o Ei Eu não sei o que aconteceu com o Ei Obrigado.